Glória a Deus, boa noite irmãos, a paz do Senhor para todos, pode se assentar hein, aleluia Senhor. Glória a Deus, Pai amado, aqui estamos mais uma vez Senhor, para ministrar a Tua Palavra, que o Espírito Santo possa nos conduzir Senhor, a falar tudo aquilo que o Senhor deseja Senhor Deus, a falar conosco nesta noite, que o Espírito Santo possa revelar, possa trazer o entendimento, a cada um de nós Senhor Deus, que nós possamos sair daqui, cheios da Tua glória, do Teu poder, com entendimento daquilo que foi falado aqui nesta noite, e que nós possamos pôr em prática, e que nós possamos viver a Palavra do Senhor, Pai com alegria, com satisfação Senhor, sem murmuração Pai, porque as Tuas promessas, hão de se cumprir sobre nossas vidas, sobre a vida de todos aqueles que crerem, de todos aqueles que buscam viver a Tua vontade ainda nesta terra, por isso nesta noite eu te peço soberano Deus, abençoa a vida dos meus irmãos que aqui estão nesta noite, que o Espírito Santo possa revelar a cada um deles, só vai, tudo aquilo que o Senhor deseja falar com cada um, de maneira diferente Senhor Deus, em nome de Jesus eu peço a Ti Senhor, e em nome de Jesus eu te agradeço, e digo a Ti Pai, eis-me aqui Senhor, usa-me a mim Senhor, para a honra e glória Tuas, amém? Glória a Deus, será que não dá para dar uma melhorada aí? Essa voz está muito feia, a minha voz já não é muito boa, é muito grave parece, não entendo muito desse negócio aí mãe, Aleluia, amém irmãos? Então a palavra do Senhor hoje, se encontra no livro de Marcos capítulo 14, versículos 10 e 11, a Bíblia aqui tem um título, o preço da traição, quanto vale você trair aquele que te salvou? Quanto vale? Talvez você fale assim, mas pastor tem valor? Tem um valor sim, porque às vezes a traição, ela te traz uma satisfação na tua alma, te traz uma alegria, traz sobre a sua vida, algo assim que vai satisfazer a tua alma, a traição talvez é a carne, a sua vida carnal, a sua vida velha criatura, alimentando a sua alma, e aí a sua alma se satisfaz com os pecados desse tempo, é uma traição, é um preço, e Judas, o traidor, ele aguardava o momento, ele tinha o desejo no seu coração, de poder deixar, né, trair o seu senhor, o seu mestre, aquele que ele caminhou com ele durante três anos, aquele que foi amigo do mestre, aquele que o mestre teve ele como um amigo, aquele que o mestre confiou a ele, toda a finança, né, daquele grupo, dos seus doze discípulos, e aí ele desejando, creio eu, né, e alguns estudos, esperando um rei que viria a lutar, a libertar a Israel das mãos da escravidão de Roma, dos romanos, e na verdade Jesus veio com um outro propósito, né, um propósito de na verdade apresentar o reino dos céus, e viver ainda nesta terra, mas viver o reino dos céus ainda nesta terra, e é o que nós estamos vivendo ainda, mas ainda assim, né, a gente ainda tem algumas coisas das nossas vidas, que ainda da velha criatura nos leva a trair o nosso senhor e salvador Jesus Cristo, a traí-lo, e às vezes atrair a uns aos outros, né, aqui nós vamos ver que eu orando, buscando em Deus, alguma coisa, a revelação para que a gente possa transmitir essa palavra, e não falar da nossa humanidade, mas sim daquilo que os céus querem falar conosco, então a gente tem buscado e é necessário, porque Jesus ele veio com um propósito, Jesus ele não ia fugir do propósito, daquilo para qual ele veio, ele ia se entregar mesmo, ele ia morrer, era necessário que alguém morresse para pagar, porque lá em Gênesis, né, nós vemos que Abraão, Deus pede, Abraão que ele sacrifique aquilo que ele tinha de maior valor, que era um filho, Deus pede a Abraão, então ali, ele já estava representando, que Deus ia fazer aquilo que um dia ele pediu a um homem, ele pediu a Abraão que sacrificasse Isaac, então ele já estava profetizando, ele já estava mostrando, que logo a mais, mais o futuro precisava alguém morrer, mas alguém que fosse santo, alguém que fosse puro, e esse dia, né, chegou para todo o povo judeu, e aí, nós vemos aqui no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 10, a palavra diz assim, ó, Judas Iscariote, um dos doze, foi ter com os principais do sacerdote, para lhe entregar, e eles, ouvindo, alegraram-se, e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava, como o entregaria, em ocasião oportuna, então já estava programado, já Jesus, ele veio com o propósito, de ser o salvador da humanidade, já estava certo, ele veio para cumprir esse propósito, mas, só poderia se cumprir esse propósito, mesmo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, iria se entregar, mas, precisava alguém levantar uma acusação falsa, precisava alguém levantar uma acusação mentirosa, né, então sempre quando você se dispõe, a cumprir o propósito de Deus, vai haver um levante, vai haver alguém que vai levantar uma acusação falsa, uma acusação mentirosa, o rei Davi, se você lê, se nós vamos ler lá em Salmos 69, nós vamos ver que o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele tinha ali um conselheiro, esse seu conselheiro o traiu, e eu creio que nesses últimos tempos, também Deus vai colocar pessoas, vai permitir em nossas vidas, para testar a nossa fidelidade, com ele, sobre traição, vai se levantar pessoas, você pode ver que Judas, era dos discípulos, dos doze discípulos, o rei Davi, era o seu conselheiro, quem o traiu, então não vai ser as pessoas, que não nos conhecem, que vai nos trair, que vai se levantar, vai ser as pessoas, que nos conhecem, Judas conhecia Jesus, Judas sabia quem era Jesus, simplesmente Judas se propôs, a identificar quem era Jesus, aqui está o Jesus, eu conheço ele, nós caminhamos junto, aí alguém vem e pergunta para mim, faz uma proposta, e eu louco para tomar o violão do Rodrigo, com inveja, com ciúmes, então eu me proponho, só que nós temos que atentar uma coisa, se nós formos ler Lucas, capítulo vinte e dois, versículo três, nós temos que atentar uma coisa, apesar do propósito de Deus, ele não vai ser impedido, ele vai continuar, na minha e na sua vida, mas vai levantar alguém, só que esse alguém, que se levanta, é porque, permitiu alguma coisa, na sua vida, Lucas vinte e dois, três, entrou porém, Satanás, entrou porém, Satanás, em Judas, que tinha por sobrenome, escariote, o qual era, do número dos doze, então, Judas, caminhando com Jesus, vendo o milagre, com Jesus, fazendo os milagres, foi tesoureiro, do Senhor Jesus, mas ainda assim, não havia satisfação, naquele propósito, que Judas tinha, no seu coração, então, às vezes, nós servimos a Jesus, nós ouvimos, os nossos pastores, nossas lideranças, nós ouvimos, os nossos irmãos, mas aquilo, que tem dentro, do nosso coração, não fica satisfeito, com aquilo, que as pessoas, que estão ao nosso redor, tem conduzido, aquilo que Deus, tem nos dado, então, Deus deu um salvador, a Israel, e o salvador, andava, com Judas, mas Judas, estava esperando, algo que, tinha posto, gerado no seu coração, e isso, que estava gerando, no seu coração, não satisfeito, com aquilo, que Deus, deu a Israel, ele permitiu, que era uma porta, aberta, para Satanás, entrar no coração dele, e o Satanás, é o Satanás, ele aproveita, ele aproveita, a melhor frestinha, a menor frestinha, que você tiver, qualquer ressentimento, no seu coração, é uma porta aberta, para Satanás entrar, você não precisa, abrir o seu coração, por tudo, simplesmente, uma frestinha, ele entra, e o que aconteceu, com Judas, Judas, porque, quando a gente, estuda, a gente busca, nós estudamos, ali no Ígra, e eu já tinha visto, falado da outra vez, que eu ministrei, também, lá no livro, de Mateus, caiu, essa mesma pregação, para mim, Judas, ele estava esperando, um rei, porque Israel, era acostumado, a lutar, de espada, e para a guerra, então, Israel, estava esperando, um rei, um rei, que ia pegar, e ia falar, para ela, vamos juntar, aqui um exército, vamos separar, homens bons, de luta, de espada, e vamos libertar, Israel, das mãos, da escravidão, dos judeus, dos romanos, e Judas, estava esperando, esse rei, e nós, talvez, temos esperado, alguns momentos, nas nossas vidas, alguém, que vai, para o corpo a corpo, nós, queremos, ir para o confronto, esse é o desejo, da minha carne, esse é o desejo, carnal, do ser humano, é querer, ir para o confronto, é querer, falar, essa é a minha criação, talvez, alguém também, essa é a minha, a minha velha criatura, encurtida em mim, é querer ir, para o confronto, eu estava, dando aula, para os jovens, aqui da FD, e nós, estávamos falando, de raiva, e ira, e eu estava, falando para eles, da minha vida passada, do que eu era, eu jogava futebol, eu era bom de futebol, viu, um lateral esquerdo, um meio de campo ali, eu era, caralho, então, ali, naquele meio, ali de campo ali, se alguém viesse, e me desse um tombo, eu chutava a minha canela, eu levantava, e olhava para o cara, e falava assim, ó, eu vou te devolver, na mesma moeda, se você bateu, abaixo do joelho, eu vou te bater, abaixo do joelho, se você bateu, acima do joelho, vai ser acima do joelho, era essa, a minha velha criatura, aí, e eu ficava, marcando o cara, mas era a primeira oportunidade, nós já, se encontrava ali, ainda eu batia, e eu olhava para o cara, e falava assim, eu não te avisei? Você vê como que é o homem carnal, a velha criatura, hoje não, hoje, o que que, a gente tem que partir para onde? Para cá, Mateus 6, 6, não é mais o confronto, não é mais a palavra, não, você me falou, eu vou te falar, agora você vai ter que me escutar, não, é você que escutou, vai lá e fala para ele, fecha lá a sua porta, né, do teu quarto, entra lá e fecha, que nem diz o Mahatma, vai para o secreto e fecha, e fala para ele, mas fala para ele, não com desejo, de que você, que é a vingança, deixa ele fazer a justiça, porque ele é justo, Jesus, ele foi traído, ele não, ele poderia muito bem, fazer a justiça dele, naquele momento ali, que Judas beijou ele, ele poderia muito bem, clamar aos céus, e ceifar a vida de Judas ali, não, ele simplesmente só falou, é com beijos que me trai Judas, o rei Davi como rei também, ele poderia muito bem, ter ceifado a vida daquele que o traiu, o que que ele foi? Ele foi orar, ele foi falar para o seu Deus, que fizesse a justiça, que tirasse dele, aquela carnalidade, aquela sanguinidade que ele tinha, porque ele era um rei que, decidia as suas guerras, ele decidia os seus julgamentos, matando, ceifando vida, e nós hoje, nós temos esse, Espírito Santo de Deus, que vai nos conduzir, mas o traidor, que talvez, a gente algum dia, já foi traidor também, a vez, eu já fui um traidor, mas o porquê, que eu fui um traidor, porque eu tinha algo no meu coração, que aquilo que Deus estava dando para alguém, não, condizia com aquilo que estava no meu coração, então, meu coração estava aberto para Satanás entrar, e Satanás entrou, e aí alimentou a velha criatura, aí a velha criatura vai se levantar, então, esse sentimento que a gente tem, contra a obra, contra aquilo que Deus está nos dando, é uma porta aberta para Satanás, só que Judas traiu, e aí Pedro também traiu, porque na tradução fala que Pedro negou, mas negar também é uma traição, não tem diferença, eu posso entregar ele para justiça, eu posso levantar falso testemunho dele, e falar, não, esse aqui é, mas também eu posso fazer igual o Pedro, você conhece o Rodrigo, você é lá da igreja do Rodrigo, eu? não conheço o Rodrigo, não, eu nem subo no público com o Rodrigo, não sei nem onde ele anda, não sei nem de onde ele é, foi o que Pedro fez, mas está traindo, só que um é humilde, Pedro ele foi humilde, porque quando o galo cantou, o espírito, cutucou ele, acusou ele, ele ouviu, o que o mestre tinha falado para ele, ele foi, e se prostrou, diante de Jesus, ele se prostrou, na terra, e pediu perdão, e levou arrependimento, agora o outro, orgulhoso, que era o Judas, porque tem muitos orgulhosos ainda que não tenha coragem não tem coragem de se prostrar nem diante de Deus e nem diante daquele que ele acusou porque na verdade quando você vai pedir perdão você precisa pedir perdão para Deus e para aquele que você levantou o falso testemunho não é o suficiente você pedir perdão para Deus mas é os dois você pedir perdão para Deus e pedir perdão para aquele que você levantou o falso testemunho então nós precisamos entender que qualquer coisa que venha que não está no alinhamento com a vontade de Deus não é não é é é uma porta aberta para que Satanás possa entrar e te conduzir fazer algo que venha te trazer uma frustração que venha te trazer algo na sua vida que pode até te levar a perder a sua salvação porque Judas ele perdeu a salvação e as pessoas que vão nos trair nos últimos tempos não são as pessoas que não nos conhecem não são as pessoas que não confiam em nós é pessoas que nos conhecem é pessoas que sabem da nossa vida da onde nós andamos com quem nós andamos é pessoas que vão sentar na mesa Judas sentava na mesa com o Senhor Jesus para cear o conselheiro do rei Davi do primeiro escalão sentava com ele na mesa para comer para cear então nós temos que tomar cuidado qualquer coisinha que vem em nossos corações que não condiz porque que não condiz com a vontade de Deus nós temos que parar refletir e buscar em Deus e pedir para Deus se não é da tua vontade pai afasta-nos de nós então eu escrevi aqui assim ó olha para o seu irmão e fala para ele você nasceu para ser um vencedor a traição é só o meio para cumprir o propósito de Deus na sua vida muitos querem te matar os seus sonhos mas é só você se entregar ao Espírito é só você se entregar a Deus porque o próprio Senhor Jesus Ele se entregou Ele foi e fez aquilo que Ele veio fazer cada um de nós aqui temos um propósito diante de Deus cada um de nós já nascemos com um propósito diante de Deus quando nós nascemos na velha criatura em Adão e Eva nós não temos nada a não ser pecado nós ali estamos vivendo sem Cristo você só vive para pecar só no pecado você não tem outra coisa a fazer a não ser pecar aí você conhece a Cristo então aquela velha vida de pecador já não mais agora você entra num propósito diante da vontade de Deus e quando você entra nesse propósito para que esse propósito possa se cumprir na sua vida aí vai vir muitas coisas vai vir muitas acusações é vai tentar desestabilizar a sua confiança plena em Deus vai tentar tirar de você aquilo que Deus implantou em você pelo Espírito Santo de Deus vamos ler o Salmo de número 60 o Salmo 41 versículo 9 depois nós vamos ler o Salmo de número 60 e alguns versículos Salmo 41 versículo 9 veja só o que o salmista escreve no versículo 9 até o meu próprio amigo íntimo em quem eu tanto confiava que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar o que que Judas fazia? não sentava na mesa com o Senhor para sear? ali na mesa do Senhor ali foi ali que o Senhor Jesus revelou alguém que o iria trair mas ali também eu orando pedindo a Deus eu creio que Judas alcançaria a sua salvação mesmo quando ele sabendo que ele entregou o mestre se ele voltasse atrás e pedisse perdão o mestre já tinha se entregado mesmo para a morte esse era o propósito dele de morrer para salvar a humanidade e se Judas voltasse e pedisse perdão o propósito de Deus ia continuar e ele seria salvo mas o orgulho dele não o permitiu a ser salvo o orgulho então meus irmãos não sejamos orgulhosos todos nós estamos sujeitos a um erro nós não estamos livres de errar nós não estamos livres de pecar porque tão de perto ele nos arrodeia ele tão de perto ele está arraigado ele está arraigado em nossa velha criatura ele está em nós agora nós não podemos dar vazão para ele então o salmista fala o salmista fala que que o melhor amigo dele o próprio amigo íntimo olha só quem que traiu Jesus é aquele que vai você vai abrir o seu coração para ele é aquele que você vai conversar com ele vai falar da sua vida para ele é ele que te conhece não é as pessoas que não te conhecem que vão trair mas você precisa continuar firme agora você não pode se levantar se revoltar e querer fazer a sua própria justiça você precisa entregar a Deus o versículo 10 mas tu senhor tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhe dê o pago por isso conheço que eu que eu que tu me favoreces e que o meu inimigo não triunfa de mim o versículo 10 então o salmista ele foi para onde ele foi para Deus ele foi falar com Deus ele foi falar para o seu senhor ele foi falar para aquele que ele confiava que poderia livrar dele todo o mal que foi levantado o salmo de número 69 versículo 7 e 8 a palavra nos diz assim ó porque por amor de ti tenho suportado a afronta a confusão cobriu o meu rosto tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe mas o salmista ele fala por amor de ti por amor de Deus por amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo nós precisamos suportar porque o Senhor Jesus por amor ao Pai ele suportou a traição ele suportou as acusações porque ele via naqueles que estavam acusando ele que na verdade não era ele era o seu inimigo era o diabo que tinha entrado no seu coração e feito aquilo e levado eles a praticar aquilo ali versículo 20 do mesmo salmo 69 versículo 20 e 21 nos diz assim sumiu aleluia está aqui as afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo esperei por alguém que tivesse compaixão mas não houve nenhum e por e por consoladores mas não os achei então quando a gente é traído quando o Senhor Jesus foi traído que prenderam ele quando ele estava ali no jardim o coração dele se quebrantou o rei Davi também o seu coração se quebrantou nós vem porque nós somos humanos a gente sente na pele a gente sente na carne a traição a gente fica triste por que que a gente fica triste porque é o meu amigo meu íntimo amigo que está me traindo você abriu o seu coração para ele você colocou ele ao redor da sua mesa para comer do seu pão junto com você com a sua família o Senhor Jesus fez isso o rei Davi fez isso será que nós estamos livres de passar por isso não estamos também nós vamos passar por isso e tudo isso aconteceu antes de acontecer na nossa vida para que quando acontecer na nossa vida nós possamos sair por cima e não sair por baixo porque aqueles que saem por baixo é aqueles que vão tomar as suas satisfações é aqueles que vão já julgar a sua já vão dar a sua sentença mas aqueles que vão por cima é aqueles que vão para o secreto é aqueles que vão falar para Deus e quando você for falar para Deus Deus também vai revelar para você quem você é porque quando eu fui falar para Deus algo que veio ao meu coração que me entristeceu eu recebi a resposta de Deus mas também Ele falou para mim você é pedra e pedra a gente precisa quebrar com marreta e a marreta que está te quebrando ela também eu estou tratando porque a marreta tem que ir para o fogo talvez tenha alguém na sua vida que é marreta mas você é pedra a gente sempre tem uma marreta mas e talvez também eu seja a marreta na vida de alguém talvez você está passando pelo fogo não é para você ficar no inferno não é o fogo que está te purificando é o fogo do Espírito Santo de Deus que está te purificando não é para te condenar é sim para te salvar mas também quando você for falar alguma coisa para Deus aí Ele vai te revelar quem você é e aí você tem que aceitar e eu tive que aceitar é Deus que falou amém Senhor eu só falei então me arrebenta pode me arrebentar porque eu quero ser salvo eu não quero fazer nada que a minha carne me leve a fazer então você pode ver que o salmista ele ficou triste com aquilo que tinha acontecido com ele o versículo 21 e deram-me fé por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre foi o que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo torne-se a sua mesa diante dele em laço e para a sua inteira recompensa em ruína escureçam-se lhes os olhos para que não vejam e faz com que os seus lombos tremam constantemente derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas pois perseguem a quem afringiste e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste acrescenta iniquidade a iniquidade deles e não entrem na tua justiça sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos então o traidor tem a sua sentença o traidor que não se arrepende ele já tem a sua condenação porque Judas ele não se arrependeu ele até teve um remorso que ele foi lá e devolveu a moeda ele jogou a moeda aos pés dos sacerdotes que lhe haviam pagado mas ele não se prostrou diante dele assim como Pedro fez se prostrou diante de Deus e pediu perdão pelo aquilo que ele tinha feito e assumiu a sua fé e assumiu é assim que nós devemos viver nós devemos sim nós vamos estar sujeitos a passar por isso nós também possamos ser os traidores também nós não estamos livres disso agora cabe a nós ouvir a voz do Espírito Santo de Deus quantas vezes que vem a voz que vem algo no meu coração que aí eu pego e falo não isso não está certo isso não é de Deus eu preciso me consultar ao meu Senhor eu não posso permitir que Satanás me leve a se posicionar assim como fez também Safira e Ananias deixou Satanás entrar no seu coração nós devemos estar com as portas fechadas para Satanás porque a nossa carnalidade nesses últimos tempos também vai se querer se rebelar vai também querer achar que tudo aquilo que Deus está nos dando não vai nos satisfazer porque Deus deu a Israel um salvador mas Israel estava esperando um salvador de guerras de batalhas de espadas nós não temos mais esse tempo o nosso rei e salvador ele veio para que nós possamos viver um reino de paz ele veio para que trazer a paz entre os homens e não a guerra a guerra são aqueles que nele não crê a guerra é para aqueles que são desobedientes a guerra é para aqueles que vivem uma vida de guerra porque se você já tem Jesus você já é salvo então você já não tem mais guerra porque o nosso rei venceu todas as guerras por mim e por você ele já venceu todas as batalhas porque ele levou sobre ele todas as nossas lutas aflições angústia ansiedades enfermidades incredulidade ele já fez ele já pagou agora é preciso a gente viver isso que ele nos concede que nós possamos ter essa fé que nós possamos acreditar naquilo que nós falamos naquilo que nós lemos da palavra de Deus nós precisamos acreditar nós não podemos dizer que nós somos cristãos e não queremos acreditar naquilo que nós vivemos queremos viver nós precisamos acreditar precisamos fazer para com que isso aconteça nas nossas vidas senão nós estamos brincando de ser crente nós estamos enganando a nós mesmo nós estamos nos enganando estamos perdendo tempo de estar aqui sendo que nós poderíamos estar lá comemorando a vitória dos seus candidatos aquilo lá é prazeroso alegria se tem um cara que gosta de soltar fotos é eu alegria gritar pular dançar satisfazer a carne mas aqui nós estamos satisfazendo o espírito a vida que o senhor nos concedeu é aqui que nós devemos estar sim mas nós devemos estar aqui verdadeiramente a palavra de Deus ela tem que ser verdade na minha e na sua vida hoje eu fui almoçar com a minha mãe com duas irmãs minha uma irmã e um cunhado uma cunhada e um cunhado e eu estava ouvindo eles falar aí estavam falando negócio de que ela não acredita naquilo que estavam mostrando postando nos vídeos eu falei mas se você você confessa a Deus como senhor se Deus é o teu pai o que Deus diz na palavra na bíblia que você lê ele não diz que é macho e fêmea então se Deus se você crer nesse Deus é nessa palavra que você precisa acreditar é macho e fêmea não tem remendo para Deus então a gente precisa acreditar na palavra de Deus nós precisamos acreditar naquilo que Deus tem nos dado nós não podemos andar com o Senhor Jesus como Judas andou com o Senhor esperando ainda um rei que iria levar as guerras novamente nós não precisamos de guerra as pessoas já fazem guerra contra nós por que que nós vamos fazer guerras se Jesus ele veio e os romanos e os próprios religiosos os sacerdotes estavam levantando soldados para ir levou para prender o Senhor Jesus falou não precisa nada disso não precisa eu estou aqui eu me entrego eu vim para que o propósito de Deus se cumpra eu vim para que todos possam ser salvos e quando ele se coloca para todos até para Judas ele veio para que ele possa ser salvo e se nós tomarmos esse posicionamento esse posicionamento de Cristo e não se levantar contra os acusadores contra os traidores eles também serão salvos porque o seu testemunho de vida vai salvar ele porque vai ele vai se contradizer ele vai ficar decepcionado com a atitude dele mesmo e ele vai falar verdadeiramente esse é um verdadeiro homem de Deus esse é uma verdadeira mulher de Deus esse é um verdadeiro jovem de Deus porque ele não se praticou a sua própria justiça ele foi quieto como a ovelha vai para o matador a gente precisa ir quieto silenciado como ele Jesus foi para a cruz do calvário fizeram de tudo com ele zombaram dele bateram nele para que nós não pudéssemos apanhar Jesus apanhou por nós as acusações já foi tudo ele sobre ele nós só precisamos viver como ele viveu que ele diz que eu vos dei o exemplo e que nós possamos viver esse exemplo que exemplo que ele nos deu de humildade de mansidão de longanimidade esse é o que nós devemos fazer esse é o nosso tempo essa é a nossa geração que devemos viver aquilo que ele deu exemplo para que nós possamos viver nós precisamos agora entrar no secreto precisamos agora orar buscar a ele cada vez mais nos entregarmos a ele nos derramarmos diante dele fazer verdadeiramente a vontade dele lá no livro de Mateus 26 só para nós encerrar 26 24 ele veio para cumprir o propósito dele Mateus 26 24 ele diz assim em verdade o filho do homem vai como acerca dele está escrito mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído bom seria para esse homem se não houvesse houvera nascido bom seria para que Judas não houvesse nascido né porque ele veio para que aquilo fosse acertado mas eu creio que se Judas voltasse se arrependesse ele seria salvo ele teria ele iria continuar o seu propósito de discípulo né de discipular as outras gerações mas a geração dele foi encerrada ali ele não teve a oportunidade de prosseguir por causa do seu próprio orgulho nós não possamos deixar o orgulho nos matar deixa as pessoas te matarem mas não deixa o teu orgulho te matar quem matou Jesus foi o homem o pecador foi o pecador e quem que matou Judas foi o orgulho dele mesmo ele mesmo tirou a vida dele assim também um rei o rei Saul também o seu orgulho tirou a própria vida dele e aí você vê um homem um rei que foi que pecou mas ele sempre se arrependeu e foi um homem que foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus o rei Davi o rei Davi então quando nós errarmos ou pecarmos nós possamos pedir perdão voltar atrás vamos voltar atrás pedir perdão para que a gente possa começar novamente não deixe o seu orgulho te levar não deixe o seu orgulho colocar a corda no seu pescoço não deixe porque se a corda apertar meu amigo aí não tem mais jeito quando você pulou quando Judas pulou a segunda história não se sabe se arrebentou a corda ou se quebrou o galho e ele se arrebentou na ribanceira não deixe que o seu orgulho te mate mas pode até deixar que as pessoas te mate mas que você vá para a morte como a ovelha vai para o matador porque o Senhor teu Deus será glorificado assim como Esdra que foi apedrejado o céu se abriu para ele ele viu que privilégio tem aquele que morre em silêncio o céu se abre eu acredito que no espírito que ele estava ele não estava sentindo nenhuma das pedradas pedradas que ele estava levando eu esse aqui o Altair eu acredito nessa maneira eu acredito que todas aquelas pedras que ele estava recebendo ele estava tão ligado aos céus que ele não estava nem percebendo que ele estava sendo apedrejado mas o silêncio dele salvou o apóstolo Paulo e quantos outros que a Bíblia não relata naquele ato dele as pessoas foram matar e ele não se entregou ele não se entregou ao seu orgulho porque ele poderia muito bem também se rebelar se levantar mas não ele deixou ser morto para que o teu Deus o Deus dele seja glorificado de ir para o matador mas vai em silêncio como nosso mestre e senhor Jesus Cristo nos ensinou ele nos deu exemplo e eu pude aprender muito com esses tempos com essas palavras que o senhor tem nos dado nesses tempos primeiramente é eu que tenho que passar a viver para depois falar para vocês se eu não viver não tem como eu falar para vocês se eu estiver falando eu estou mentindo e você sabe que a mentira o pai dela a única coisa que o diabo inventou essa é a autoria própria dele ele assina embaixo é a mentira a mentira não pode andar na nossa boca conosco então nós temos que tomar muito cuidado amém